Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula para o sétimo ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Então vamos iniciar nosso slide. Então vamos entender hoje a ideia de equação, certo? Nas aulas anteriores você aprendeu que uma expressão algébrica nada mais é do que operações matemáticas que estão envolvidas com letras e números. Quando há o símbolo de igualdade nessas expressões, a gente fala que essa expressão na verdade é uma equação. E a palavra equação vem do latim eca e significa igual, certo? Então a ideia de equação está vinculada com uma ideia de igualdade entre dois lados, entre dois membros. É que nem a balança de dois pratos. Você lembra que a gente tratou na última aula? Quando a balança está equilibrada, o que está do lado esquerdo é o que está do lado direito. Então a ideia de equação herda essa ideia vinculada à balança de dois pratos. Então vamos continuar. Então aqui nós temos exemplos de equações. O primeiro exemplo nós temos uma expressão algébrica. Você nota que nós temos letras e também temos números. E também temos operações. E mais ainda, nós temos uma igualdade. Essa igualdade fala para mim que o que está do lado esquerdo a ela é igual ao que está do lado direito. Segundo exemplo. 2x menos 3 igual a 48. Um outro exemplo de equação. Está me dizendo o seguinte. O x aí eu vou chamar de incógnita. Vou adiantar para você. Essa equação me fala o seguinte. Que 2x menos 3 é igual a 48. Ou seja, algum número colocado no lugar de 2x torna essa igualdade verdadeira. Terceiro exemplo. 4 igual a 3z menos 25. Um outro exemplo de equação. Nós temos aí números, letras, expressões entre esses dois elementos e uma igualdade. Repare que as letras que aparecem em uma equação, elas podem variar. Pode aparecer mais de uma letra, pode aparecer só uma letra, pode aparecer o x, pode aparecer o z. Qualquer letra, qualquer termo que sirva para fazer o papel de desconhecido, de incógnita. Essa palavra eu vou definir para você daqui a pouco. Então, note que há pelo menos uma letrinha presente nessas equações. As tais letrinhas, como já adiantei para você, são chamadas de incógnitas. Ok? Então, essa palavrinha é importante. Quando você for resolver uma equação, você vai estar atrás do valor da incógnita dessa equação. Então, agora vamos ver as equações polinomiais do primeiro grau. Não será todo tipo de equação no momento que interessará o nosso estudo. Nesse primeiro momento, a gente vai abordar as equações polinomiais do primeiro grau. Então, aqui eu vou definir para você como é a carinha de uma equação polinomial do primeiro grau, para você sempre saber identificar. A gente vai chamar, então, de equação polinomial do primeiro grau toda a equação que pode ser colocada na forma ax mais b igual a zero. Então, esse formato aí é o formato clássico, é o formato característico de uma equação polinomial do primeiro grau. Ax mais b igual a zero. Sendo x a incógnita, ou seja, o termo desconhecido, o x da questão, quem eu vou procurar. E a e b vão ser números fixos, coeficientes racionais aqui no nosso contexto, né? Sendo que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, independente do valor de x, b vai ser igual a zero. Então, você vai ter uma igualdade, né? Então, você vai ter uma igualdade aberta, o que não serve para estudo de equação. A expressão ax mais b, que está do lado esquerdo da igualdade, a gente fala que é um polinômio de primeiro grau. Repare que o x está elevado a 1, né? Então, ax mais b é um polinômio de primeiro grau. Por isso que a gente fala que é uma equação polinomial do primeiro grau. Então, para a gente reconhecer uma equação do primeiro grau, é importante que nós saibamos como identificar uma equação. Pela nossa definição, você já percebeu que a incógnita sempre aparece elevada ao expoente 1, sem estar envolvida por qualquer outro símbolo matemático. Ou seja, o x sempre aparece na forma x elevado a 1. Então, assim, por exemplo, x² mais 2x igual a 5 não é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado ao quadrado. Ele não pode estar elevado ao quadrado, não pode estar elevado ao cubo, não pode estar envolvido com raiz. Ele só pode estar sozinho, x, né? Ou melhor, x elevado a 1. Então, 2x menos 5 é uma equação do primeiro grau. Repare que está na forma ax mais b igual a 0, né? Sendo que o a é o 2 e o b seria o menos 5. x menos 5 igual a 16 mais 2x é uma equação do primeiro grau. Por mais que não está na forma ax mais b igual a 0, você pode arrumar ela e chegar naquela forma. Repare que a letra x, né? A incógnita sempre está elevada ao expoente 1. Ela não aparece no denominador, ela não aparece elevada ao quadrado, não aparece elevada ao cubo, não aparece dentro de raiz. Ela aparece sempre isoladinha. O terceiro exemplo não é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o x se encontra no denominador. E quando o x está no denominador, não pode ser uma equação do primeiro grau. Certinho? Então, aqui, ó, não é uma equação do primeiro grau. E a justificativa eu já dei para você. Agora, a gente vai aprender como a gente resolve equações do primeiro grau. Resolver uma equação, né? De uma única incógnita, a gente vai trabalhar com equações que só tem uma letrinha no meio da igualdade, né? Significa que a gente vai encontrar o valor numérico que quando a gente pôr no lugar dessa incógnita, a equação vai se verificar. Ou seja, a balança vai ficar equilibrada. Ela já está equilibrada, só que eu vou querer saber qual é, né, aquele peso desconhecido, que é a incógnita. E esse valor é chamado de raiz da equação. Então, toda vez que falar assim, calcule a raiz da equação, você já sabe que você tem que resolver e encontrar o valor que está associado àquela incógnita. Então, como eu falei pra você, é a mesma ideia de a gente descobrir o peso desconhecido numa balança de dois pratos, que encontra-se equilibrado, mas a gente não sabe algum peso ali que está equilibrando. Então, veja um exemplo dessa balança que está equilibrada, ó. Do lado esquerdo, nós temos quatro caixinhas marcadas com X e um peso de 5 gramas. Do lado direito, nós temos três caixinhas marcadas com X e três pesos de 5 gramas. Como é que eu faria pra descobrir qual é a massa da caixa X? Repare que, se eu tirar em ambos os lados o mesmo peso, a balança se mantém equilibrada. A gente viu essa ideia na aula anterior. Então, repare, ó. Eu vou tirar três caixinhas aqui e vou tirar essas três caixinhas aqui, ó. A balança vai continuar equilibrada. Só que na hora que eu tirar três caixinhas de um lado e três caixinhas do outro, o que que vai acontecer? A caixinha lá de cima, que não foi retirada, juntamente com o peso de 5 gramas, vai estar equilibrada, né, com 15 gramas, certo? Qual é a massa X? Se eu tirar esse e tirar esse também, eu vou ter que... Só a caixinha X, ela fica equilibrada com 10 gramas. Ou seja, o peso da caixa marcada com X é 10 gramas, ok? Então, agora vamos resolver uma equação polinomial do primeiro grau, usando aqueles princípios aditivos e multiplicativos que nós vimos nas últimas aulas. Então, a gente vai resolver a equação 2X mais 16 igual a 20. Como é que eu resolvo essa equação? Veja bem, o X aí é a nossa incógnita. O que que essa equação está me dizendo? Que algum número racional multiplicado com 2 somado com 16 dá 20. Dá para fazer até de cabeça, né? Mas vamos resolver aplicando os métodos de igualdade. Então, o nosso objetivo aqui é isolar o X. Com isso, a gente vai enxergar o valor dele isolado. Note que, pelo princípio aditivo, a gente pode somar em ambos os lados, menos 16. Isso é o mesmo que passar o 16 para o lado direito, trocando o seu sinal, certinho? Então, vamos lá. Se eu passar o 16 para o lado direito da igualdade, eu vou trocar ele de sinal. Isso é o mesmo que somar menos 16 dos dois lados. Então, 2X é igual a 20 menos 16. Do lado direito, você pode fazer 20 menos 16. Então, fica 2X igual a 4. Agora, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Eu vou dividir por 2 em ambos os lados, certo? E aí, a igualdade se mantém. Você lembra? O 2 não é nulo, né? Então, 2X para 2 é igual a 4 dividido para 2. Mas 2X sobre 2 dá o próprio X. Ou seja, eu consigo isolar o X e ver quem é o X. Então, X é igual a 2. Porque 4 dividido para 2 dá 2. E daí, a gente escreve a solução. Você coloca o S maiúsculo, igual, abre chaves, coloca o 2 dentro e fecha as chaves. E aí, você tem o conjunto solução dessa equação. Bom, aqui eu vou apresentar para você aquele macete que você vai levar para o resto da tua formação escolar. Que é a ideia de... Veja, uma equação tem dois lados. Do primeiro lado, a gente chama de lado esquerdo. E o segundo lado, o lado direito da igualdade. O primeiro lado, nós chamamos de primeiro membro. E o segundo lado, a gente chama de segundo membro. Então, qual é a ideia aqui? Tudo que for letra, tiver com letra, a gente deve deixar no primeiro membro. E tudo que tiver sem letra, só número, a gente deve deixar no segundo membro. Se alguém trocar de membro, nós trocamos seu sinal. Então, vamos aplicar essa ideia na próxima equação. Eu quero resolver a equação 3x menos 5 igual a 10 menos x mais 6. Então, repara que nós temos as letras. 3x, os termos com letra, melhor dizendo. 3x, menos x e 6x. O 3x já está no primeiro membro, então ele vai ficar aí. Agora, o menos x e o 6x estão no segundo membro, mas os seus lugares é no primeiro membro. Então, nós temos que passar o menos x e o 6x para o primeiro membro. E o menos 5 está no primeiro membro, mas o lugar dele é no segundo membro. Por quê? Porque ele é número, está sem letra. Então, o menos x e o 6x, eu vou trocar de membro. Vou passar para o primeiro. Então, olha como vai ficar. Na hora que eu passar o x e o menos 6x para o primeiro membro, o x fica com sinal de mais e o 6x fica com sinal de menos. Eu troquei o sinal. E aquele menos 5 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro positivo. Repare que o 10 não trocou de sinal porque ele já estava no segundo membro e ali ele permanece. Então, agora, do lado esquerdo, eu tenho 3x mais x menos 6x. Do lado direito, eu tenho 10 mais 5. Então, repare que agora eu posso operar em ambos os lados. 3x mais x dá 4x. O x está sem número na frente. Quando isso acontece, quer dizer que é o número 1. Lembra que 1 faz o papel divisível na matemática. Então, é 3x mais 1x menos 6x. Você soma os coeficientes e só conserva a letra. Então, 3x mais x dá 4x. Menos 6x igual a 10 mais 5, 15. Agora, 4x menos 6x dá menos 2x igual a 15. Nessa parte aqui, é importante que você entenda que eu posso aplicar o princípio multiplicativo. Ou seja, eu posso dividir dos dois lados por menos 2. Mas eu também posso pensar assim, como macete. Toda vez que eu chegar na minha igualdade dessa forma, eu posso passar o menos 2 dividindo. Repare que eu tenho um número x que multiplicado por menos 2 dá 15. No primeiro lado, eu tenho uma multiplicação. Como é que eu desfaço a multiplicação? Eu desfaço com uma divisão. Então, para eu saber quem é o número x que multiplicado por menos 2 deu 15, eu faço o quê? A operação inversa. Eu divido 15 por menos 2, que é a mesma ideia de passar o menos 2 dividindo. Certo? Que daria menos 7,5. Portanto, a nossa solução é menos 7,5. Se você substituir o x por menos 7,5, a equação vira uma igualdade fechada. Certo? Ela fica igual dos dois lados. Então, por hoje, vamos ficando por aqui. Em nossa aula, nós aprendemos a reconhecer e resolver equações do primeiro grau. A primeiro momento parece bem complicado e confuso. Porém, é praticando que se aprende. Resolva bastantes equações que você vai ficar bem fera. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido a ideia básica de como reconhecer e resolver uma equação do primeiro grau. Depois compareça na plataforma da escritaria, assista essa aula novamente e as demais aulas. Bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.